Oh, 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 yeah Come on, come on Chame sua pirâmia Da garota de programa Você me confunde com outra pessoa, outra pessoa Veja o seu negocio Veja o coração em moço Mas se eu resisti, sou forte, para outra pessoa O que é meu é passar de lado, passar de lado, passar de lado Ora, meu, você insiste em chugar com fogo O que é meu é passar de lado, passar de lado, passar de lado Ora, meu, você insiste em chugar com fogo Você vai se machucar Você vai se machucar Você vai se machucar Hayro malen, hayro, a jovem, a jovem, a jovem Hayro malen, hayro, te que la voz, te que la voz Só chugar, gilí, senti, digilí Só chugar, gilí, te que la voz O que é meu é passar de lado, passar de lado, passar de lado Ora, meu, você insiste em chugar com fogo O que é meu é passar de lado, passar de lado, passar de lado Ora, meu, você insiste em chugar com fogo Você vai se machucar Você vai se machucar Você vai se machucar Baby, we're spinning this world like rockstars Taking over the stage, we feel jaws Without a dollar bill, we're living like toss So let me think, baby, I want queen You know we got it when we're spinning that trick Light up the match when you're riding that You got me up and I just wanna lick O que é meu é passar de lado, passar de lado, passar de lado Ora, meu, você insiste em chugar com fogo O que é meu é passar de lado, passar de lado, passar de lado Ora, meu, você insiste em chugar com fogo Você vai se machucar 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 Uh, 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 uh